No mais geral, alguns autores argumentam que fazer a IA de um jogo é você colocar um certo grau de inteligência naquele jogo. Agora, esse grau de inteligência não necessariamente precisa de ser uma inteligência, um algoritmo extremamente sofisticado de inteligência. Pode ser alguma coisa mais simples, como por exemplo roubar, o cheating da vida. Então, de vez em quando você está jogando um jogo, chega lá na fase final, o chefão lá, o chefão te detona. Pô, esse cara é foda. Mas não é que o cara é foda, é que ele, sei lá, tem mais arma que você, tem a visão completa do mapa, você só tem visualização de parte do mapa e por aí vai. Ou seja, o jogo está roubando, o jogo tem mais informação que você. Então, essa é uma das maneiras que você acha que é IA, mas na verdade não é IA. IA, vamos falar assim, propriamente dito. Outra coisa que tem, movimentos aleatórios. Então, quem já jogou Tetris aí na vida? Todo mundo? Não, estou ficando velho, né gente? Meus exemplos são velhos para dar nada. Mas no Tetris, você jogando Tetris, de vez em quando você abre aquele buraquinho para encaixar uma pecinha de quatro e a pecinha de quatro nunca vem. Você, pô, esse jogo está sacaneando comigo. Na verdade, não. Na verdade, a maior, por exemplo, a implementação tradicional do Tetris é aleatória. As peças vêm aleatoriamente, ele não fica vendo, ah, o cara está com quatro ali, eu vou segurar a peça de quatro, não sei quantas jogadas até. No princípio, não. Mas só de você colocar esse movimento aleatório, então o negócio parece que está te sacaneando, parece que ele está fazendo alguma coisa de propósito, alguma coisa inteligente contra você no jogo. Então, uma das definições, essa é a definição de um dos livros de A para jogos que eu costumo usar. Depois, no final aqui, vai ter uma bibliografia, vou trazer um dos livros. Amanhã eu trago alguns livros interessantes nessa área. Que é o seguinte, qualquer coisa que dê uma ilusão de inteligência até um certo nível, tornando o jogo mais imersivo, mais divertido, mais desafiante e, principalmente, mais divertido, pode ser considerado A para jogos. Então, um movimento aleatório, um roubo, etc., um cheating da vida, podem ser considerados A, por quê? Porque está tornando o jogo mais dinâmico, mais divertido, etc. Essa é uma definição já abrangente demais. Talvez o teste Turing para jogo é uma definição muito estreita, ou seja, é uma coisa que ainda não chegamos lá e está difícil de chegar. E aqui já é uma coisa ampla demais. Qualquer coisa é A para jogo. Então, uma definição que talvez seja um pouco melhor, que é o mais utilizado, é isso aqui. A gente considera a A para jogos como um conjunto de técnicas que tornam os comportamentos, que você permite a implementação de comportamentos inteligentes. Eu pus humanos aí com interrogação, não necessariamente humanos, ou seja, você pode... De novo, inteligente não necessariamente humano. A gente, nós seres humanos, fazemos muita coisa burra em jogos, principalmente. Então, mas de qualquer forma, você tentando fazer comportamentos inteligentes no jogo, o foco da IA para jogos, e é o que é feito na indústria, na maior parte, pelo menos 99% dos jogos, tem foco em três áreas principais. Movimentação dos personagens, ou seja, como é que eu faço meus personagens se movimentarem pelo cenário de forma inteligente, ou seja, de forma concisa, racional, etc. Tomar as decisões, como é que eu faço meus personagens decidirem o que fazer em cada momento do jogo. Ele tem que atirar, ele tem que fugir, ele tem que correr, qual item que ele vai pegar, qual é o comportamento dele naquele momento. E a parte um pouquinho mais de alto nível, de estratégia. Você pode pensar, por exemplo, um xadrez. Você está pensando o quê? Na estratégia do jogo, ou nos jogos RTS, onde você tem, além do que a gente chama do micromanagement, ou seja, você controlar os seus personagens ali naquele momento, mas você está pensando na estratégia. Eu tenho que coletar mais ouro para poder comprar não sei o quê, para poder construir não sei o quê e assim por diante. Então, esse nível de estratégia de mais alto nível. Então, IA para jogos foca, pelo menos de novo, em 99% dos jogos nesses três tópicos. Alguns jogos mais para uns, alguns jogos mais para outros, alguns jogos mais sofisticados, outros menos, igual nós vamos ver. Ou seja, você tem técnicas muito simples que funcionam e é o que a indústria usa. Por mais que você tenha técnicas extremamente evoluídas de inteligência artificial, não necessariamente essas técnicas estão sendo aplicadas diretamente nos jogos. Nós vamos falar disso um pouquinho. Por quê? Porque podem ser demoradas, podem ser difíceis e assim por diante. Então, uma arquitetura que é interessante, que costuma ser definida para a parte de IA para jogos, isso aqui é de um outro livro de IA para jogos que a gente costuma usar, que é o Artificial Intelligence for Games, que talvez seja, eu considero em termos de IA para jogos, uma referência interessante, que coloca ali, então você pensando no ambiente geral de jogos, a gente tem aqui a parte de interface com o usuário e etc., ou com o mundo de onde o sistema pega as informações. E seu sistema vai ter uma estratégia, que a gente chama de Group AI, ou seja, normalmente a estratégia é uma coisa um pouco mais de alto nível, você pensa num jogo como um todo, não com os personagens individualmente. E num nível, talvez um pouquinho mais baixo, você tem o Character AI, ou seja, a inteligência artificial de cada personagem. Você tem a parte de tomate de decisão e a parte de movimento. E baseado nisso, acontece as animações, acontece a física e tudo mais do seu jogo. Então a ideia é que a inteligência artificial participe dessas duas, participe nesses três níveis, nesses dois níveis, mas nessas três tarefas. Então no nível mais alto, que é o nível de estratégia, e no nível mais baixo, começa a pensar em personagens especificamente, tanto para tomar de decisão, quanto para movimento. Ok, gente? Dúvidas? Está claro? Então, nesse curso aqui, nesse minuto de curso, vai acabar que eu vou focar um pouco nessas áreas. Estratégia eu vou acabar não falando tanto, mas eu vou falar principalmente da parte de movimento, vou exemplificar o processo, falar um pouquinho sobre como é que a movimentação, dar alguns exemplos de algoritmos de movimentação, e depois eu falar um pouquinho de algoritmos de tomate de decisão. Como é que o sistema faz, quais são os principais algoritmos para você tomar decisão dentro de um jogo. Então vamos lá. Antes de entrar exatamente na parte de jogos específicos, eu acho interessante falar um pouquinho sobre o conceito de agentes inteligentes. Na verdade, eu vou falar mais especificamente sobre o conceito dos ambientes no qual esses agentes estão envolvidos. Quanto mais complicado for o ambiente, mais difícil vai ser, mais sofisticados vão ter que ser os algoritmos para lidar com aquilo. Então nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então essa definição eu já passei para vocês, que um agente é uma entidade que percebe o ambiente e age nesse ambiente que está em volta dele. E normalmente você faz isso da seguinte forma. Isso aqui é um desenho lá do livro do Hanson 9. Você tem de um lado aqui seu agente. Seu agente tem um conjunto de sensores. Esses sensores pegam as informações do ambiente, a gente chama essas informações de percepts. Então a entrada que vem para o agente em determinado momento a gente chama de percept. Esse agente vai processar esses percepts de alguma forma. Daqui a pouco a gente fala disso, como é que é feito. E ele vai agir nesse ambiente. Então ele vai ter os atuadores aqui, desenhantem braço e perna, mas o atuador vai ser a ação desse agente no ambiente. Então ele vai ter as ações que vão agir, vão executar alguma coisa, vão modificar o ambiente de alguma forma. Então essa é a ideia geral de um agente. E na verdade o que o agente faz? Ele vai ter uma função que faz o mapeamento entre os percepts e as ações. Então igual a qualquer sistema computacional, você tem a entrada, seu sistema faz alguma coisa e ele gera uma saída. Só que no agente você tem essa questão mais sensorial e de atuação que a gente costuma falar. Essa função em geral é implementada por um programa. Então você vai ter um programa que vai rodar na arquitetura daquele agente, que a arquitetura envolve os sensores que ele vai ter, os atuadores que ele vai ter e etc. E esse programa vai ser mais ou menos complexo de acordo com o ambiente. Ou seja, se for um ambiente completamente conhecido, completamente determinístico, nós vamos dar essas definições daqui a pouquinho. Ou seja, eu sei, eu penso no tabuleiro de xadrez. Tabuleiro de xadrez, você tem a visão toda do tabuleiro, você sabe onde estão todas as peças. Você sabe que enquanto você está pensando, você está olhando lá para o tabuleiro de xadrez, enquanto você está pensando na sua jogada, nada acontece. Ninguém vai mexer uma peça no meio do caminho. Então é um ambiente teoricamente mais tranquilo do que você trabalhar. Agora pensa se você vai fazer um carro autônomo, esse exemplo que eu já usei. Você tem um sistema que é um mundo desconhecido, você pode até ter um mapa do ambiente, mas de repente, sei lá, a Antônio Carlos ali foi fechada por um acidente. É dinâmico, você não tem controle sobre isso. Pode aparecer um pedestre à sua frente. E por aí vai. Ou seja, você não conhece o seu ambiente, o ambiente é dinâmico, tem muita incerteza, então é um ambiente muito mais complicado. Você fazer um software, então um sistema, um agente, para controlar um carro autônomo, é muito mais difícil você fazer um agente para jogar xadrez. Por quê? Porque os ambientes onde esses agentes estão inseridos é completamente diferente. Então falando um pouquinho sobre os tipos de ambiente, normalmente tem seis características que a gente considera quando a gente fala dos ambientes. A primeira delas é o ambiente completamente observável versus um ambiente parcialmente observável. Então, de novo, completamente observável é que você tem informação toda sobre o mundo naquele momento que você precisa. Então, você olha para o tabuleiro xadrez, está lá toda a informação que você precisa. Você num outro jogo, um jogo RTS, que tem fogo of war, por exemplo, você não consegue ver tudo que está lá. Então você não sabe o que está no canto lá que você ainda não explorou, você não sabe o que tem lá. Então você teria que explorar para você poder conhecer aquele ambiente. Então a gente fala que esse ambiente é um ambiente parcialmente observável. Ou seja, se num determinado momento seus sensores te dão a informação completa sobre o seu ambiente, o seu ambiente é completamente observável. Com certeza é mais fácil trabalhar num ambiente completamente observável do que num parcialmente observável. O que mais? Um ambiente determinístico versus estocástico. O ambiente determinístico é o seguinte, se o ambiente for completamente determinado, você tem um estado do seu ambiente. Então o conceito de estado é o conjunto de variáveis que determina aquele ambiente. Então pensa de novo, tabuleiro xadrez. O tabuleiro xadrez está ali numa determinada configuração. A próxima configuração do tabuleiro só depende o quê? Da configuração anterior e da sua ação. Nada mais interfere no seu tabuleiro de xadrez. É diferente, por exemplo, de novo, de um ser humano, sei lá, você faz um robô que vai explorar um prédio, mas de repente o prédio pode desabar. Ou seja, a ação do seu robô, independente da ação do seu robô. Ou seja, tem mais coisa no ambiente. O ambiente é estocástico, envolve imprevisibilidade, normalmente que a gente fala. Ou seja, tem coisas que não estão sob o seu controle. Normalmente no ambiente determinístico está tudo sob o seu controle. Você começa num estado, faz uma ação, o ambiente vai para o próximo estado, faz outra ação, ele vai para outro estado e assim por diante. Quando as coisas começam a ter coisas aleatórias, estocásticas, etc., você entra num ambiente não determinístico ou estocástico. Tem outra definição que é interessante, principalmente para jogos, que é o ambiente que a gente chama de estratégico. O que é o ambiente estratégico? Na verdade, o xadrez que eu dei de exemplo para vocês é um ambiente estratégico. Por quê? Porque o estado do tabuleiro, é a sua vez de jogar, você vai e joga. A próxima vez que você jogar, já aconteceu a jogada do seu adversário também. Então, você tem o estado do seu tabuleiro, você faz uma jogada, o seu adversário faz uma jogada e aí você joga de novo. ou seja, o estado do seu mundo é determinístico a não ser pelas ações dos outros agentes. Tem um outro agente envolvido aí que vai estar fazendo alguma coisa. Então, ele não é completamente determinístico, não depende só de você, mas depende só de você e de um outro agente, não depende de uma coisa aleatória. Então, a gente fala que isso é um ambiente estratégico. Continuando, uma outra definição é um ambiente episódico versus um ambiente sequencial. O ambiente episódico normalmente é mais fácil se ele dá quando você consegue separar os seus eventos em eventos independentes. Ou seja, uma determinada ação que você faz agora, ela não depende das ações anteriores nem vai influenciar as ações futuras. Vamos pensar assim. Então, esse é um ambiente episódico. Já um ambiente sequencial é quando as ações que seu agente faz em determinado momento, elas tanto dependem de ações anteriores, quando elas influenciam ações no futuro. Então, a princípio, você pode pensar que a maior parte dos sistemas que a gente vai trabalhar são sequenciais. Qualquer jogo, pelo menos dentro de uma mesma partida, ele é sequencial. Se você resolve pegar ou não o item, isso pode te influenciar lá na frente. Você vai acabar a sua munição. Você faz uma jogada no xadrez agora, essa jogada pode determinar que você perdeu o jogo. Mesmo que seja, sei lá, 10, 20 jogadas depois. Quem joga xadrez sabe, de vez em quando você dá aquele errinho e você vê seu adversário só rindo. Por quê? Porque ele já viu que daqui a 5 jogadas você já perdeu o jogo. Então, acontece isso. Já um ambiente episódico é um pouquinho mais simples de você lidar. Ou seja, não tem consequência às suas ações nesse momento. você tem exemplos de ambientes episódicos. Alguém? Nenhum, gente? Vocês podem pensar assim, um jogo, duas partidas diferentes de um jogo podem ser episódicos. Pode. Se você não levar conhecimento da partida anterior para a partida seguinte, etc., então tudo que acontece em um jogo não depende do outro. Um outro exemplo que eu acho interessante é o exemplo talvez mais comum para um ambiente episódico. Pensa um robô que tem que separar peças. Vem uma esteira, uma indústria lá, vem porca e parafuso na esteira, você tem um robô que tem que pegar as porcas e colocar para um lado e os parafusos e colocar para o outro lado. Se você não souber a quantidade de porca e parafuso que vem, é completamente episódico. Ou seja, você pegar uma porca e pôr para um lado, a próxima vez que você vê um parafuso você põe para o outro. Ou seja, você pegar uma porca e um parafuso não influencia a próxima ação e não depende da ação anterior. Então esse seria um sistema episódico aí no caso. O que mais? Outras variações de ambiente. Você tem os ambientes estáticos versus dinâmicos. Ou seja, um ambiente estático o mundo não muda enquanto você pensa. Essa talvez seria a definição melhor para isso aí. Ou seja, você viu o estado do mundo, você tirou uma foto lá do seu tabuleiro de xadrez. Enquanto você decide qual jogada que você faz, nada acontece nesse tabuleiro. Uma peça não some de repente, etc. Já no ambiente dinâmico, as coisas podem acontecer enquanto você está pensando. você pega o Google Maps lá da vida para você determinar o caminho que você tem que fazer daqui até essa base. Enquanto você pegou lá o seu Google Maps, etc., vai ver que você considera o trânsito, a condição do trânsito ali. Hoje em dia, o Google Maps mostra. Está verdinho, o trânsito está bom, está vermelho, o trânsito não está bom, etc. Enquanto você está lá pensando, baseado naquela foto que você tirou, você pegou o snapshot lá do Google Maps, já mudou. Enquanto você está pensando, o trânsito aumenta, o trânsito diminui. Então é um ambiente completamente dinâmico. Ou seja, enquanto você decide o que você faz, o sistema está mudando. Então, claro que é muito mais fácil você trabalhar em um ambiente dinâmico, desculpa, em um ambiente estático do que em um ambiente dinâmico. Você pode pensar à vontade. Tem outra definição aqui que é um ambiente que a gente chama de semidinâmico. Apesar de que eu não dei, faltou umas definições no meio do caminho, mas a gente pode falar que em um ambiente normalmente o agente, eu pulei essa parte, não entrei nesse detalhe, ele tem alguma função de utilidade que vai falar quão bom ou ruim é uma determinada ação que ele vai fazer. Então, sei lá, eu estou usando xadrez em todo exemplo, mas é o exemplo mais fácil que você tem. Você tem duas opções de mover peça no xadrez. Para você saber qual que é melhor que a outra, você vai montar uma função de utilidade para a gente falar qual é melhor que a outra. essa aqui se eu ganho 10 pontos, essa aqui eu ganho 5 pontos. Então, eu vou preferir a ação que me dá 10 pontos. Estou simplificando bastante o conceito. Mas um ambiente semidinâmico é aquele que enquanto eu estou jogando, enquanto eu estou pensando, o ambiente não muda. Mas eu posso estar perdendo ponto aí no meio do caminho. Então, qualquer jogo que você tem contra o relógio, sei lá, você tem 10 segundos para fazer uma jogada. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo. Você vai perdendo tempo, você vai perdendo ponto. Ou seja, a sua função de utilidade muda aí no caso. A avaliação que você tem no sistema pode mudar. Então, esse é um ambiente que a gente chama de semidinâmico. Ou seja, o valor do desempenho do agente ou a utilidade que ele vai conseguir, o ganho que ele vai ter pode mudar enquanto você pensa. As últimas duas definições são mais fáceis. O ambiente discreto versus contínuo. Então, o ambiente discreto normalmente você tem ou variáveis discretas ou o tempo é discreto. Alguma coisa envolvida aí no meio do caminho é discreto. Ou seja, a grande maioria dos jogos trabalha no ambiente discreto. Você vai ter uma estrutura de dados, você vai ter um grid, você vai ter alguma coisa por trás ali. Enquanto, no mundo real, de novo, um carro autônomo vai trabalhar no ambiente contínuo. Velocidades, acelerações, etc. No meio do caminho. E por fim, se é um agente único versus múltiplos agentes. Ou seja, só tem um agente atuando naquele ambiente ou tem mais de um agente atuando naquele ambiente. Então, você tem essa diferença. Um agente, se ele está sozinho, é um agente único. Se eu tenho mais agentes, é um sistema multiagente. E quando você tem um sistema multiagente, pode ser competitivo ou colaborativo. É competitivo se seu adversário quer te detonar. Ou seja, normalmente, para ele ganhar, você tem que perder e vice-versa. Então, você está um contra o outro. Já o colaborativo, não. Os agentes trabalham em conjunto para um bem comum, no caso. Então, tem jogo, você pode ter esse tipo de coisa. Ok? Então, quanto mais complexo o ambiente, então, ambientes que são, vamos falar, parcialmente observáveis, estocásticos, sequenciais, dinâmicos, contínuos e multiagentes, são muito mais difíceis do que um ambiente que é, ao contrário, agente único, discreto, estático, episódico, determinístico e completamente observável. Felizmente, nos jogos, quer dizer, isso depende muito do jogo, está mais para a esquerda do que para a direita. Mas, no mundo real, está mais para a direita do que para a esquerda aqui. Pensando em direita e esquerda aqui. Então, o mundo real é, é parcialmente observável, é estocástico, é sequencial, é dinâmico, é contínuo e é multiagente. Por isso que é muito difícil fazer agentes para agir no mundo real. vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado.